Isto foi dito pelo abençoado, dito pelo Araham, assim ouvi. Bicos Quaisquer bicos que sejam enganadores, teimosos, tagarelas, fraudulentos, arrogantes, sem concentração, esses bicos não são meus discípulos. Eles se afastaram desse dama e disciplina e não irão crescer, progredir e desenvolver-se nele. Mas qualquer bico que não são enganadores, não são tagarelas, sábios, flexíveis, com concentração, esses bicos de fato são meus discípulos. Eles não se afastaram desse dama e disciplina, irão crescer, progredir e desenvolver-se nele. Enganadores, teimosos, tagarelas, fraudulentos, arrogantes, sem concentração, esses não progridem no dama ensinado pelo perfeitamente iluminado. Não enganadores, não tagarelas, sábios, flexíveis, com concentração, esses progridem no dama ensinado pelo perfeitamente iluminado. Amém. 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 Amém.